Fala galerinha, beleza? Bom, hoje a gente vai estudar o tópico 7.5, empuxo. Bom, para a gente entender um pouquinho da definição de empuxo, a gente tem que entender o seguinte, que nós estamos analisando partes da hidrostática, ou seja, nós estamos analisando as forças que acontecem dentro de um líquido. Pressão, profundidade, gravidade, densidade, são características que atuam dentro do meu líquido. Bom, quando a gente vai trabalhar com o empuxo, a característica dele é fazer com que a gente sente-se mais leve quando eu entro na piscina. Então, aquela sensação de quando eu entro na piscina, a força da água me empurra para cima, a gravidade me empurra para baixo e eu sinto que estou mais leve, ou seja, eu sinto que perdi massa, mas na verdade meu corpo não perdeu massa, e sim é uma reação chamada empuxo, beleza? Bom, por que isso acontece? As forças que atuam no meu corpo, pressão e a força da água para tentar deslocar o corpo para cima, provoca o empuxo. Então, o empuxo nada mais é do que a representação da atuação de forças, gravidade e a força do líquido. Bom, a atuação dessas forças vai gerar um fenômeno que nós chamamos de empuxo, e este fenômeno pode ser calculado através da fórmula, mas a sua unidade representativa vai ser Newton. Então, a gente já sabe que empuxo é uma característica, ou seja, é uma atuação de grandezas vetoriais, tá? Então, a gente precisa, né, a gente não precisa nem falar que empuxo é uma grandeza vetorial. E empuxo, olha só, ele é uma força. Por ser uma força, ele é caracterizado em Newton, beleza? Bom, aqui a gente vai entender que um corpo vai sentir-se mais leve. Então, a função do empuxo, esse fenômeno, vai ter como principal característica, causar um efeito de leveza no seu corpo, beleza? Bom, como que a gente vai demonstrar as forças de empuxo? Olha só, o empuxo vai ser a pressão de FD. Como assim FD? Os pontos, tá, onde a minha força atua, que vai ser a pressão e a força de empuxo. Mas o que é a força de empuxo? É a pressão hidrostática que nós temos dentro do nosso corpo, dentro do nosso líquido. E aí eu consigo calcular aqui, peso, tá? A força peso vai ser massa vezes gravidade. Ou seja, aqui nessa superfície. Força peso, nessa superfície, vai ser a massa vezes a gravidade, como nós já vimos num teorema mais atrás. E que o empuxo vai ser o deslocamento do fluido vezes o volume deslocado, tá? Aqui no caso a densidade. Então, o empuxo vai ser a densidade do fluido vezes o volume, ou seja, o volume deslocado vezes a gravidade. Esse volume deslocado aqui, ó, é o volume com a qual, quando eu coloquei o objeto, houve o aumento súbito aqui de volume, tá? Ou seja, a quantidade do volume, ou seja, a parte do meu bloco ou da pessoa que está mergulhada dentro da água vai provocar um leve aumento no meu recipiente. Beleza? Bom, pra isso eu tenho que empuxo, calculado em newtons, tá? A densidade, a gente tem que utilizar o sistema internacional, que vai ser quilogramas por metro cúbico, que é a unidade padrão. O volume do meu fluido, ou seja, o volume deslocado do meu fluido sempre em metros cúbicos. A brosformais eu tenho em litros, você tem que passar pra metros cúbicos, tá? Não pode trabalhar com litros. E eu tenho aceleração da gravidade, que a gente sabe que se ele não falar, vale 10. Beleza? Bom, resumindo, o que é o empuxo, tá? O empuxo vai ser o quê? Um peso de deslocamento na qual vai ter um aumento súbito, tá? Então, a gente pega uma massinha, um bloco, tá? E coloca na água, essa água vai ser deslocada. Então, o bloco, o que ele vai sentir com isso? Ele vai sentir o movimento de leveza, e esse movimento de leveza vai fazer com que a água desloque para cima. Ou seja, vai fazer com que a parte do corpo que entrou no líquido empurre a água pra fora. Beleza? gerando, assim, um volume deslocado e a sensação de leveza. Bom, aqui nós temos que, pra gente calcular, eu vou utilizar densidade, volume deslocado, vezes a gravidade. Lembrando que o empuxo é calculado e a sua resposta vai ser em newtons, tá? Aqui, a densidade do fluido, é muito importante saber a densidade do fluido, porque o empuxo acontece dentro de líquidos, tá? Então, o empuxo, ele vai ser através da densidade, mais a densidade do fluido. Aqui, o volume deslocado, também o volume do fluido, ou seja, do líquido que está ali presente no nosso recipiente ou no rio. E a gravidade é sempre 10 metros por segundo, se ele não falar. Caso ele fale e diga que é 9,8, utilize 9,8. Olha só, a gente está trabalhando com um exemplo. Aqui a gente tem, em um recipiente, há um líquido de densidade 2,56 gramas por centímetros cúbicos, tá? Dentro do líquido, encontra-se um corpo de volume de mil centímetros cúbicos. Ou seja, se o corpo tem um volume de mil centímetros cúbicos, o próprio líquido deslocado vai ser de mil, porque o corpo está imerso dentro do líquido. Então, eu não consigo, tá? Ter uma variação diferente disso. A parte do corpo que está dentro do líquido é a própria parte do líquido que vai deslocar. Gerando, tá? Um empuxo. E ele pede para a gente o valor do empuxo sofrido, dado que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Aqui eu tenho grama por centímetros cúbicos, mas a unidade padrão é quilograma por metros cúbicos. E o volume deslocado é metros cúbicos, mas aqui ele deu para a gente o volume deslocado em centímetros cúbicos. Para que eu consiga resolver o sistema, olha só, eu vou ter que transformar centímetros cúbicos para metros cúbicos. E aí eu vou ter, fazendo o processo do deslocamento, da divisão, eu vou encontrar um valor de volume 10 a menos 3 metros cúbicos. Beleza? Aqui eu tenho a densidade. A densidade é 2,56 gramas por centímetros cúbicos. Preciso transformar, olha só, preciso transformar esse cara que está em gramas para quilogramas. E preciso transformar os centímetros cúbicos para metros cúbicos. Para que eu consiga fazer esse cálculo, ele utilizou a regra da cadeia, na qual eu consigo cortar grama com grama, centímetro cúbico com centímetro cúbico. E aí sobra quilogramas e metros cúbicos. Achando um valor de 2,56, 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Beleza? Então jogando na fórmula eu tenho 2,56 vezes 10 a terceira, vezes, olha só, 10 a menos 3, vezes 10, que é a própria gravidade. Acho um valor de 25,6 newtons. Beleza? Então esse é o valor do empuxo calculado neste enunciado. Tranquilo? Bom pessoal, por hoje é só. Agradeço vocês por terem assistido a videoaula até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor do que é a força de empuxo. E aguardo vocês no próximo tópico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.